Vice-Ministro da Agricultura, Abílio Xavier de Aroso, ministro do Assunto Combatentes na Libertação Nacional, Júlio Sarmento Metamali, convoca encontro Ida, onde colhe a Conaba Plano, ato integra veterano Cira, onde desenvolve o setor da agricultura. Abílio Xavier de Aroso informa que esta unha foi no encontro do ministro Júlio Sarmento Metamali, embejala o edifício do Ministério do Assunto Combatentes na Libertação Nacional, terça semana. A minha colhe a Rela, a sua excelência ministro, antigo Combatentes e Veteranos, Ida, Maka, tu reintegra, e tenha vontade de sentir o nacionalismo, o patriotismo, vai ter a raiva no povo, a tua luta vai a libertação do povo, e nem Maka, tu redia, não há recuperações econômicas através desse contexto Ida. Não vai ter a tosse, mas não vai ter a molestia. Então, Ida, Maka, a sua excelência ministro, a minha colhe, para ir depois de Togaré, o ensainho que o veterano Cira, então ela foi haneiro, não há止иться務zdios, que JRa, o senão e o ministro do Neni, o serviço será que agora ia, e o oitavo Governo Constitucional, breve-se reuniu ricas, olha a estrutura anterior, a rua, seจem como Cira, se sabe mais, está feita a Cira, para que ela motiva a ricas faleci, ela trata de luta para a periguação do povo, Mas aí tem que reintegrar a gente, não vai ter 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 a gente. Mais bem, ministro do assunto, combatentes na libertação nacional, Júlio Sarmento Metamalia Tietan, Ministério Rua, se discute de dia política, lhe você esboço lei. Orçamento do 2021, de discute de dia, você convida a Valevice, a Secretaria de Estado para me dar em toda a turma, colher um café, colher de aquilo tá, que lhe não está. A turma é vitoral, mas vai em B. O serviço é, além da área, não é bem, mas urgência ali, é a turma. Mas em Timor não é fato estratégico, então é povo, mas como ele está preparando, Então, há ações que têm o povo, os veteranos, têm o governo, ou ainda deixam o povo ou os veteranos, e saibam o tempo. Então, vamos lá com vontade.